Justificado eu sou Santificado eu sou Glorificado serei através de Cristo Fui livre da culpa do pecado Fui livre do poder do pecado E da presença do pecado Fui livre de glória De fé em fé Graça sobre graça Graça sobre graça Salvo Salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Eu sou salvo Não vem de mim Salvo Salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Eu sou salvo Não vem de mim É dor de Deus Justificado eu fui Santificado eu sou Glorificado serei Através de Cristo Livre da culpa do pecado Sou livre do poder do pecado E da presença do pecado Livre e ser De glória De glória De fé em fé Graça sobre graça Graça sobre graça Graça sobre graça Salvo Salvo pela graça بالentrinho Salvo pela graça Salvo pela graça Deus